No episódio passado, conseguimos uma vitória em cima do Red Bull. Esse foi o primeiro jogo das quartas de final. Hoje, nós teremos a volta contra o Red Bull e mais jogos emocionantes pelo Campeonato Brasileiro. O time está muito encaixado e a gente tem tudo para conseguir buscar a primeira final da Libertadores com São Paulo. Para cima deles, São Paulo! E aí, vamos que vamos para mais um episódio? Hoje, temos simplesmente o jogo contra o Red Bull. De volta, se passar, a gente vai saber quem a gente pega nas semifinais da competição. Tem o Cruzeiro também, tem o Santos, tem muitos jogos. A gente está em terceiro do Campeonato e vamos que vamos. Casemiro vai jogar o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Red Bull, para ele já pegar a forma e ajudar a gente. Se precisar, o Luan também está aí. Então, para a gente não perder muito dos jogadores aqui, né? Ou seja, não ficar cansando muito os jogadores contra o Cruzeiro. Talvez, se estiver vencendo o Cruzeiro já no segundo tempo, eu possa tirar alguns jogadores para dar uma descansada. Bom, o Lianco já está cansado. A gente vai aqui com o Kaique. Vou com o Casemiro, como eu falei para vocês. A gente também vai com o Patrick. E eu vou trazer o Rigoni para o segundo tempo, ali no lugar do Sara. No mais, esse time vai enfrentar o Cruzeiro para cima deles. Primeiro jogo deste episódio. Vamos lá, então. Começar a primeira partida contra o Cruzeiro. E você que chutou a minha idade no episódio passado, parabéns. Para você que acertou, parabéns. Para você que errou. Vocês que acertaram, já sabem. Vocês que erraram, não sabem. E aqui eu não posso contar a idade, hein? Então, procure saber com quem acertou aí. Valeu, rapaziada que mandou. A idade aí é nóis, velho. É nóis. Parece mais, parece menos. Mas parece. Vamos que vamos. O Zanello tem que tirar essa bola daí. Boa. Boa tirada. Olha o vacilo. É gol do Cruzeiro. Vitor Lec, é o nome dele. Conseguiu passar. Deu cruzamento. Chegou testando. Sem chance. Sem chance. Sem chance. Deu bom. Para o Lucas Arcanjo. 1x0. Aí complicou a nossa situação. Vai, Lucas. Tentou girar. Opa, opa, opa. Ah, cadê, cara? Achei que isso ia faltar em cima do Patrick. Não do Lucas, né? O Patrick trombando ali. A bola vem nas costas. Rafinha. Chega logo. A bola batida. Lucas Arcanjo para fazer a defesa. Este goleiro vai salvar a gente na Libertadores. Com certeza. Patrick. Olha o Patrick. Tocou no Caleri. Olha o Caleri. Levou embaixo. Cadê alguém? Lucas. Apareceu o Luquinha. Tentou puxar. Olha aí. Quase trançou as pernas ali. Quase era pênalti. Quase. Chegou o Kaique. Já tocando. Para o Soteudo. Vamos, Soteudo. Trabalhou essa bola. Trabalhou no Caleri. Caleri girou. Especialidade girou. Caleri a bola batida. Vamos. Toca no Caleri. Que gol. Toca no One, cara. A especialidade do One. É fazer gols. Ele girou. Girou dois na marcação. Encheu o foguete. Um a um contra o Cruzeiro. Agora, por enquanto, eu vou deixar assim. Porque o Cruzeiro vai ter que sair um pouco mais. Depois a gente pode mudar. E tentar virar esse jogo, hein. O que é um jogo... Uma vitória fora de casa. De virada. A moral vai elevada para as quartas da Libertadores. Rigoni. Opa. Cadê a falta, juiz? Pegaram o Rigoninho ali, hein. E ele vem. Ele mesmo. Rigoni. Rigoni que pode virar o jogo. Aí, Rigoni. Na cobrança. Rigoni! Vamos, Rigoni! E um no laço. A cobrança. Vira, vira. Vacilaram demais. O One entrou. O One bate em falta. Ele bate bem. Picaram o carrinho em cima do One. Ele mandou no ângulo. Seis chances. Seis chances. Um a zero. Dois a um. Caleri. Main of the match. Para você ligado na Globo. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir. Como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Você ligado na Globo. Vai acompanhar. Vamos lá, então. Pra cima do Red Bull, vagantino. É o jogo de volta aí das quartas de final da Libertadores. O Red Bull chegando também nas quartas. A gente também. Olha o vacilo dele. Começaram vacilando. Vacilaram com o Lucas. Ele vai levando. Olha o Caleri em cima. Lucas tocou no Caleri. Caleri dominou. Vai bater pro gol. Em cima. Foi bloqueado. Boa Rafinha. Boa Rafinha. Já tirou a pressão. Rigoni. Ele bate bem. Rigoni tentou chutar a bola. Sobrou no Brenner. O gol. Olha o gol pra trás. Sobrou no Caleri. Está impedido. Não estou lavando o gol. A gente está soltando a música. Impedido, galera. Eu não vi esse impedimento não, hein, cara? E agora? Eu estou vendo esse impedimento. A bola bateu na trave. Quando a bola demorou de chegar, ele foi bater. Já tinha muito jogador na frente. Mas ele estava impedindo. Toca no Caleri que é quase gol. Lindo toque. Sara. Vai Lucas. Vai Luquinhas. 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 Lucas Moro. É o nome do homem. Dá emoção. Luquinhas. É o nome dele. No contra-ataque fantástico. Olha lá em cima o Lucas sozinho. Ele foi. O goleiro foi que não foi. Depois foi. Ele bateu na saída do goleiro. Que contratação. A volta de Lucas Moro para o São Paulo. Ele fez o gol. E agora simplesmente o Red Bull. Agora o Red Bull precisa de três, cara. Não está aguentando esse São Paulo não, Red Bull. Lucas tocou nas costas. Brenner chegou. Sobrou no Caleri. No Caleri. Vai tocar para o Brenner. Eu fiquei com medo de bater ali. E o goleiro fazia a defesa. Tentei buscar o Brenner. Mas atrasou um pouco demais. No lançamento. Vai Lucas. Ganhou o Luquinhas. Segurou. Segurou. Isso Luquinhas. Trabalhou. Sara. 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 Ele bate bem. Sara bate bem. Levou mais um. Olha a falta. Seu juiz. Olha a falta. Seu juiz. Volta em cima do Sara. Pode ser o gol. Está aqui Rigoni. Se o Rigoni fizer, cai a casa. Cai a casa. 2x0. Rigoni. 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 Rigoni na trave. Sobrou no Caleri. Tentou de novo. A jogada para criar chance de gol. Agora talvez. Gola no meio do Patrick. Que golaço. Vamos. Patrick. É o nome dele. Um golaço de folha seca. Patrick. Patrick. O cara que joga de lateral. De volante. De meia. Olha aí. Golaço. Pegou na veia, cara. Sem chances para o Red Bull. Olha aí. Pode ter mais, hein? Pode ter mais, hein? Pode ter mais, hein? Ó. 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 O Lucian. É o nome dele. Viu. Passeio. O Lucian entrou. Deixou o dele. O vacilo. Galera apertou. E conseguiu tirar. Tocou no Luciano sozinho. Dominou. Olha o Luciano fazendo um gol de direita, hein? Mas aí também desse jeito aí tinha como perder não, né? Tinha. Não duvide da direita do Luciano. Ele sempre... Ela sempre pode se defender. Goleiro dos caras na área. É o último lance. Esse gol não vai adiantar nada, né? Mas o goleiro tá lá, velho. Gol de honra. Nem isso. Acabou. 3x0. Cai o Red Bull. Eles vieram bem até as quartas, mas não conseguiram passar do nosso time. E a gente vai pra semifinais mais uma vez. Vamos lá então pra cima do Santos clássico. Depois de vencer o Red Bull, nós já já vamos conhecer quem que a gente vai enfrentar nas semifinais. Vamos que vamos. Passou o Alisson. Tocou na frente. Caleri, Caleri, Caleri pra fora! A escalação que você tá vendo aí é a de hoje. A gente vai jogar contra o Santos, aguardando o adversário. Tenho quase 100%, 200% de certeza que será o Atlético Mineiro. Porque falta só a confirmação. Então, se tem times brasileiros, eles vão tentar, ou times do mesmo país, eles vão tentar pra que não chegue dois times do mesmo país na final. Se não for inevitável. Se tivesse três brasileiros, por exemplo. Não tem como evitar. Mas, no caso, são nas semifinais dois times brasileiros. E a gente vai pegar com certeza o Atlético Mineiro nas semifinais. Uma equipe que, inclusive, a gente já perdeu. Copa do Brasil já perdeu outras competições. E mais um brasileiro. Na temporada passada pegamos o Flamengo. E agora, nas semifinais, o Atlético Mineiro. E isso pode ser decisivo aí. Ó o Salisson, que isso? Pra gente conseguir a classificação pra possível final da Libertadores. Vamos, Alisson. Vamos, Alisson. Pra chapar. Alisson, pra chapar. Tirou na paciência. Pra porra. Devo, eroteta, ajeitou, viticulou, mirou. Falou. É agora que vai no ângulo. Se consagra. E mandou a bola lá na estação. Barra funda. Ai, 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 ai. Aqui é de São Paulo, tá ligado, né? Tá ligado. Estação Barra funda. A famosa. Recebeu. Ele já foi. Ele já foi. Toca. Toca no Caleri, que é gol. Toca. Toca no Caleri, que é gol. O homem, ele vai sair. Ele sai. Mas ele sai deixando dele. 1, 2 ali com o Alisson. Dole, não bateu na saída do goleiro. Um golaço. 1 a 0 contra o Santos no Morumba. Galera, já saiu. Falou assim. Calma aí. Vamos me tirar? Não, pera aí. Tira o Wellington. Tira o meio estranho ali. Gestor. Luciano. Contra-ataque. É nóis. Ai, Luciano. Adiantou demais. Vai, Luciano. Ainda dá. Demorou. Que isso, Luciano? Tá dormindo, cara. Ficou olhando pra bola ali. Loucaço, velho. 1 a 0. Vencemos o Clássico. Em cima do Santos. Gol, quem? Do homem. Caleri. Caleri. Olha aí, o São Paulo agradeceu a torcida. Mais uma vez na semifinal da Libertadores. De campeonato brasileiro. Pra começar contra o Corinthians, hein? Tem que vencer isso aqui. Detalhe, o Corinthians também tem o campeonato, hein? Incrível, incrível. Quer dizer... Isso bem, mais ou menos. Mais ou menos. Mais uma bola pra frente. Ó, por cima, Lucas. Demorou sair. Boa, Lucas. Demorou, mas saiu. Olha a bola. Vamos com os anelos. Vamos com os anelos. Cruzamento. Caleri. 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 Vacila. Sobrou no Caleri. No Lucas. No Lucas. No Lucas. A bola foi um. Caramba, cara. Esse espaço do Caleri. Nossa, que isso. Não foi nada ali. Esse espaço do Caleri também tá fogo, hein, mano? Também que o Caleri faz gol, velho. Porque se for depender do passo do Caleri ali pro Lucas. Meu Jesus, velho. Às vezes ele tá certo. Mas esses passos que ele tem dado ali. Só pega esse passinho aí, velho. Nossa Senhora, mano. Que isso, Luan. Que isso, Luan. Não, 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 não. Tira, tira daí. Tira, tira. Boa, Lucas. Boa. A bola vai vindo. Olha, Luquinhas. Passou, Sara. Passou, Sara. Passou. Passou, Sara. Vamos, vamos, vamos. Caleri no meio. Toca no Caleri. Toca no Caleri. Pra tocar no Soteudo. 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 Deu uma cochilada, perdeu a bola. Falta, falta. Meu Deus, cara. O cara tava ali caindo no chão, velho. Bola batida pra fora. O chute do Roger Guedes. 0x0 contra o Corinthians. Não foi o melhor resultado, né? Infelizmente. Mas acontece. Vamos lá, então. Contra o Flamengo. Escalação de hoje. Essa daí. O jogo no Maracanã. Quer dizer, Maracanã. O jogo também no Borumim. Vamos pra cima. E é o seguinte. Se a gente vencer o Flamengo, o Flamengo não tá na décima quinta, décima quarta. Se o Flamengo vencer aqui, ele sobe bem, velho. Vai pra 46. Vai ficar próximo ali dos primeiros. A bola vindo. Tira daí. Boa, boa. Mas se a gente vencer aqui também, dá uma afundada no Flamengo, hein? Dá uma afundada no Flamengo. Vamos lá. A gente tem que devolver aquele resultado lá, né? A gente foi eliminado por eles na Libertadores da temporada passada. Falta perigosa. O cara bateu direto, velho. A gente tá com o Jandrei hoje no gol aí, hein? O cara... Ele tocou pro Igor Gomes. O Igor Gomes não é rápido, né? A bola vem no Buzanelo. De vez em quando parece que ele tá correndo. Vai, Buzanelo. Puxou o cruzamento, Igor Gomes. Igor Gomes! Ó, Caleri, 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 Caleri! Não sei se era melhor ter batido, ele tem todo de lá ali. Ó, bem-vindo, Jandrei. Nossa. Bom, vou reclamar que tu saiu, pelo menos, né? Olha aí. Agora com o ataque. Na frente. Soteudo, girou bonito, Soteudo. Cadê alguém? Caleri! Passando, eu vou tentar ir pra cima, hein? Eu vou tirar o zagueiro. Vou tirar o zagueiro também é bom. Eu vou tirar o volante, colocar o Brenner lá na frente, chuto com o Caleri. O Brenner vai jogar um pouquinho mais aberto aqui, ó. O guardo Soteudo. E a gente vai com o Luciano. Vamos com o Rigoni no meio. E também Gabriel Neves. Gabriel Neves. Vou colocar o homem pra jogar ele. Vai, 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 Lucas, vai, Lucas. Isso. Vai, Caleri, vai, Caleri, vai, Caleri, vai, Caleri, vai, Caleri. Vamos, Caleri, vamos. Isso aí. Tá a trave. Chegou perigosamente. Tá a trave. Rogério, vai à loucura. Só o bolo entra, mano. Ainda boa, Gabriel Neves. Gabriel Neves. Olha o Lucas. Lucas. Uh. 0x0 contra o Flamengo também, número 1. Resultado que, teoricamente, não é tão bom pra gente, porque o Palmeiras distanciou, mas a gente foi subindo aos pouquinhos. Estamos ali com 54, junto com o Goianiense, com o Grêmio. E o Palmeiras tem duas vitórias a mais que a gente. Semifinais definidas. São Paulo e Atlético Mineiro, Independente Del Valle e Universidade do Chile. Essas são as semifinais que vão ocorrer já nos próximos episódios. A gente vai ter que vencer o Galo pra conseguir chegar na final. Mais uma vez o time brasileiro. E eu tenho certeza que, dessa vez, nós estaremos mais preparados e vamos passar pelo Atlético pra chegar na final. Então, curtiu o vídeo? Deixa o like. Deixa o comentário. Se inscreve. E veja vocês no próximo episódio. Abração. Fui. Vai pro segundo. E aí